Música Domingo de sol e também de vestibular de verão aqui na Universidade Fevale. Agora eu converso com a reitora Inajara Vargas Ramos, que veio acompanhar essa movimentação aqui no campus. Professora, tudo bem? Tudo bem, um ótimo dia para todos os que vão nos ouvir ainda, um domingo maravilhoso, não tão frio, todo mundo brincava aqui. Bem-vindo ao vestibular de inverno da Fevale, mas não é inverno, é verão fresquinho, mas um dia muito bonito e o campus bem movimentado nos agrada bastante. Eu ia dizer, milhares de pessoas estão passando aqui no campus 2 nessa manhã. O que isso representa para a nossa instituição, professora? Além do que, a gente tem tantas novidades previstas para o próximo ano, como por exemplo, o curso de medicina. Então, a área da saúde da nossa instituição está cada vez mais sendo fortalecida aqui na região. Exatamente, nós teremos aí com a vinda da medicina um novo panorama, novos estudantes, estudantes que têm uma trajetória de preparação para o vestibular já de largo tempo. Normalmente, o estudante de medicina faz os vestibulares três, quatro, cinco vezes, então é um aluno diferente. É um curso que vai ocupar também integralmente o estudante, por isso também o estudante de medicina é 365 dias por ano e quase 24 horas por dia focado em estudos, porque é um curso realmente muito denso, muito pesado. E isso, com certeza, vai mudar o perfil da própria universidade e ainda mais da área da saúde. É um dado importante que a gente já quase aí, as portas de abrir o curso, a gente tem um curso da área da saúde, da nossa área da saúde, que a psicologia em algumas universidades é da área da saúde, é que não é, né, um curso aí dos mais procurados despontando entre os cinco primeiros. Talvez já um reflexo da própria medicina, né, talvez a gente ainda vai ter que esperar para ver se é. Bom, e agora o que a gente pode, o que você pode dizer, claro, aos vestibulandos que agora não estão nos assistindo, mas quando saírem serão possíveis acadêmicos, né, farão parte dessa nossa instituição. O que dizer para eles em relação a essa sensação, a esse sentimento de agregar novas pessoas, novos futuros à nossa instituição? É um momento muito esperado, né, pelo estudante. Não só aquele que saiu recentemente do ensino médio, quanto aquele que está voltando depois de um tempo de ter circulado no mercado de trabalho. É uma expectativa muito grande de retorno ou de continuidade de estudos, mas em um outro diferente, bastante diferente do ensino médio. E que eles estão entrando, né, na melhor universidade do mundo, como eu digo, né, porque a casa da gente sempre é o melhor lugar do mundo. Então, a universidade onde eles estudarão, eles levarão o nome da universidade, né, para o resto da vida, porque quando as pessoas perguntam para a gente, O que curso fizeste? Ah, curso X, aonde? Universidade Y, isso é uma coisa que a gente carrega que nem nome de mãe. Então, assim, é a casa da gente, é o melhor lugar para a gente estar. Serão todos muito bem-vindos, né, e vão encontrar muitas oportunidades, vão fazer muitas amizades, muitas que vão levar para o resto da vida, né, Vão estar se preparando melhor para esse mundo do trabalho tão difícil que a gente está agora, né, se preparando, se qualificando, escolhendo uma profissão, que é aquilo que também a gente leva para o resto da vida, né, só vai ter que fazer o que ele escolheu uns 40 anos, né, uns 35. Então, é muito importante estar num lugar que a gente gosta, fazendo um curso que a gente gosta, para se realizar pessoalmente e não só profissionalmente, né. Todos serão muito bem-vindos. Tá certo, obrigada, professora. Então, essas aí são as sábias palavras da professora e reitora aqui da Universidade Fevali, dando boas-vindas aos novos acadêmicos. Eu sou Bruna Weber, na cobertura do vestibular de verão da Universidade Fevali.